Oi gente, estamos aqui hoje para aprender a editar moldes. Eu tenho aqui esse programa há muitos anos já, por volta de uns 10, 15 anos, que se chama Photoscape. Você baixa gratuitamente na internet e temos várias funções, mas hoje nós vamos usar o editor. Eu já tenho aqui aberto, você escolhe aqui na lateral esquerda o que você quer abrir para editar. Eu coloquei em uma pastinha e vou digitalizar esse molde. Depois que eu passar para o computador, nós vamos trabalhar em cima dele para fazer a edição. Vou vir aqui na letra T, que é para fazer textos. Ele está com essa carinha assim, um pouco mais clarinha, porque é para colocar, geralmente quando eu tenho foto, eu coloco ela mais clara por cima. Mas a gente vai deixar ela na densidade dela, na capacidade maior. Vamos escrever de que é esse molde. Dei o nome de fada, molde, fada do dente. E aqui nós podemos aplicar bordas, está vendo? Aquelas bordas que eu aplico, pode colocar em várias cores. Mas quando é molde, eu deixo sem aplicar a borda. E deixo aqui aqui na cor preta. Dá ok. E vou diminuir aqui esse molde. Diminuir. E você pode escolher qualquer modelo, né? Aqui nessa lista, como que você quer o seu estilo de letra. Eu deixo geralmente nesse daqui mesmo, tá? E agora nós vamos colocar os nomes, cada coisinha, o que que é? Aqui no caso, esse dente maior é a bolsinha. Então a gente escreve dente, bolsinha, duas vezes na cor branca. Esse molde já está disponível lá aqui no meu canal, no YouTube, que se chama Live da Bolsinha da Fada do Dente. E aí a gente vai diminuindo, centraliza, e aí nós vamos nomear todos. Ok? É só ir abrindo cada um. Aqui a asinha, vamos botar o nome da asinha. Asinha, duas vezes na cor branca. Você vai diminuindo conforme o tamanho do molde para poder caber. Alguns que são muito pequenininhos, geralmente eu tenho que colocar do lado de fora, tá? Eu vou fazer essa parte toda para a gente poder prosseguir. O cabelinho da Fada. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui como a asinha dela é muito pequenininha, eu só coloco o número de vezes que tem que reproduzir E do lado de fora eu coloco ao que ela é referente E eu diminuo bem para ficar bem centralizado aqui, bem na lateral Aqui no vídeo não vai dar para ver direitinho, mas quando a gente imprime dá para ver que vai aparecer o nome direitinho Esse, eu quero dar o nome aqui ao braço, eu vou colocar direto para ver se eu colocando bem esticadinho Se cabe a palavra inteira E aí aqui, você inclina por esse desenho dessa setinha, você pode inclinar a palavra para ela caber dentro do molde direitinho Aqui eu errei Não é o olho da fada, que é o olho da bolsinha do dente O olho da bolsinha do dente E aqui, a perninha dela, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter que trabalhar essa palavra para ela poder caber dentro Vou deixar inteiro assim para ver se ele cabe todo Aí eu vou girar e colocar aqui Para copiar o que eu já escrevi Por exemplo, esse uma vez aqui, eu quero copiar de novo, não precisar ir lá no t para escrever Eu coloco aqui nesse sinal de mais e ele reproduz o que eu já escrevi anteriormente e eu colo aqui E aí E aí E aí E aí Ok? Feito isso, eu vou vir aqui na palavra foto mais objetos Que aí eu não consigo mais mexer nisso daqui Se calhar de eu mexer aqui com o mouse, olha As palavras, elas não saem E aí eu vou vir aqui nesse desenho, porra do sol Palavra foto E aqui já abriu na minha pasta de logomarca Que geralmente eu deixo lá na área de trabalho Então eu vou colocar a minha marquinha Essas marquinhas elas estão sem fundo A gente pede geralmente para o pessoal que faz banner, essas coisas Desenvolverem para a gente Então eu já tenho pronto, eu encomendei essa marquinha E ela vai, você põe ok e ela aparece aqui dessa forma Então você vai diminuir completamente para ela ficar bem fosca, bem transparente E dá ok Amplia Só não pode ampliar demais porque quando a palavra sai da folha Ele dá erro aqui Então coloca no limite máximo Foto mais objeto novamente Ele está dizendo que tem um pouquinho para fora Agora não sei o que eu fiz aqui que deu certo Ok? Aí você coloca em salvar Salvar como? Onde você quer colocar? Quer colocar nessa pasta de vídeo? Aí você dá o nome molde fada do dente E salvar Ok? Agora você pode fazer outras coisas Depois que você salvou você faz outras coisas E aqui nesse mesmo vídeo eu vou ensinar a colocar a marquinha na foto Eu já tenho uma foto aqui Que eu já cortei Quando você tira uma foto e você quer cortar algum objeto, alguma coisa que está aparecendo Você vem aqui na palavra cortar E você marca aonde você quer cortar Tá? Viu como que você quer? Só colocar Cortar Ele cortou Caso sua foto esteja muito escura Eu recomendo que as fotos sejam tiradas perto da janela De preferência durante o dia Para pegar bastante luz natural Porque foto com luz natural é outra coisa Fica muito melhor Né? Mas caso sua foto fique mais escura Vem aqui no brilho Que é brilho Aí você põe baixo ou médio ou alto E aí você botar aqui alto Ficou demais porque ela já está clarinha Tá? E aí eu vou desfazer aqui Então Agora como que nós vamos colocar logo? A mesma coisa Aqui no caso eu vou colocar do chuva de brigadeiro Você precisa encomendar uma marquinha ou fazer Caso você saiba fazer Uma marquinha sem fundo Coloca do tamanho que você desejar E para Por questões da galera ficar plagiando Eles cortam essas marcas aí E plagiam a foto da gente Fazer uma coisinha a mais Que é Deixa aqui o branco Para a letra sair branca E vamos escrever O nome da sua marquinha No caso da minha chuva de brigadeiro Deixa eu aumentar aqui Para poder dar para ver Espera aí Ok Deixa eu só aumentar Só para ver Cliquei Se eu der um clique duplo Eu vou abrir novamente a janelinha aqui Tá Então deixei a marquinha aqui Totalmente A capacidade dela Toda Escrevi Depois que eu escrevi Eu coloco aqui Num minimozinho Não todo Porque senão ele vai ficar muito transparente Deixa assim Quase terminando Dou ok E aí colo em alguns pontos Vou colocar um aqui Vou reproduzir ele aqui no sinal de mais E vou colocar em outro ponto Que aí sim fica mais difícil de ter um plágio Para a pessoa tirar isso daqui Vai borrar muito E aí foto mais objeto Para caso eu mexa com o mouse Alguma coisa Não sai E salvar Aí ele vai botar salvar como A original se chamava foto teste Mas agora que ela já está editada Vou colocar como nome Branca de neve E ok Salvar Ok Então gente O vídeo de hoje foi para editar foto E editar folha de moldes Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha Compartilha esse vídeo Para que tenha mais vídeos como esse Aqui no canal Coisas da Nath Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido útil Um beijão E até o próximo vídeo